Música Tá vindo uma menina ali Deixa eu ficar aqui Aqui na Titã Z Oi moça Oi Boa tarde tudo bom Prazer meu nome é Crodofreudo Eu morava ali no Crodofreudo Como que você chama mesmo Eu morava no Acre E eu mudei pra cá agora Já foi no Acre Você tinha que ir lá conhecer a qualquer hora Tem uns dinossauros da hora Pra não andar Eu mudei pra cá agora E eu não conheço nada aqui Eu mudei essa semana Eu vim de moto de lá aqui Acredito? Você tem coragem de andar tudo sem de moto? Com essa moto aí? Não, mas isso aqui aguenta Isso aqui aguenta Eu acho que não Quantos anos você tem? Tenho 22 Nossa, você é novinha, né? É, contigo Caramba, mulher bonita dessa Você é solteira? Não, não sou Solteira? Ah, meu O que você tá fazendo aqui agora? Não, eu tô dando uma caminhada aqui Só caminhando? Uhum É Você não tá afim de tomar um sorvete? Conversar um pouquinho? Meu, como eu mudei pra cá agora Eu não conheço ninguém, entendeu? Então eu queria fazer amizade assim, sabe? Uhum Mas então, é que eu tô um pouco atrasada Né? É Você não quer passar seu número pra mim? Ah, não, moço Não vai dar assim Sério? Pô, vamos dar a volta Essa moto aí? É, o que que tem? A Titã? 2005 Essa moto velha aí? Oxê Olha pra mim, moço Ah, mulherão desse, né? Então, você acha que eu vou andar nessa moto? É, não sei Achei que você... Esse capacete deve ser roubado Por quê? Como um capacete bonito desse Andando numa moto velha dessa? Não vou não Vamos dar a volta Passa o telefone então Só o telefoninho Não, moço Passa o numerozinho pra mim O WhatsApp Não, deixa pra próxima, tá bom? Então beleza, né? Não Beleza Oi Oi As duas são, na verdade Essa aqui é do meu funcionário Eu queria andar naquela, mas Nessa moto aqui, eu quero dar uma volta Diz o quê? Nessa moto aqui, eu quero dar uma volta Nessa aqui você quer andar? Nessa aqui eu quero Mas por quê? Porque eu morro de vontade Eu quero dar uma volta Tá Ô, você viu, né? Tentinho, eu quero Ah Quem que é ele? Vai se fuder É o meu funcionário, ele tá tomando caldo de cana ali Ah, eu nem tô falando com ele Eu tô falando de você Ah, você quer andar aqui, você quer? Quero, aqui eu quero Ah, para Não, só se não for nessa Não, nessa daí eu não vou Alô, Leandro Não quer dar uma titã, Leandro Ah, vai Eu nem tô falando com você Você quer ir mesmo? Quero Certeza? Só uma minutinha Você quer meu número? Eu passo o número Você quer passar seu número para mim? Eu quero Ah, não sei se eu devo passar meu contato para você, sabe? Por quê? Sabe, eu acho que tipo assim Você é muito interesseira, né? Eu interesseira É, você não quer andar aqui? Sabe por quê? Por quê? O que tem aqui de errado na moto? É porque eu sempre tive vontade de andar numa moto dessa É meu sonho É, ó Então Só hoje eu vou levar você para dar uma volta Tá? Vem aqui Pega aqui Aqui, ó Desse lado aqui, ó Aqui, ó Pronto, deu uma volta Fica aí que você é muito interesseira, viu? Ah, vai ser Ah, dá lisinho Aí Aí Maluco, é engraçado Caramba, mano É cada uma, velho Bom, galera O negócio é o seguinte Acabei de sair de casa De MTzão aqui Chavosa Chavendo tudo no kick-ship Hoje o negócio está quente Tá quente Ó, ó Dá periga Deixa eu quietar um pouco o facho aqui Senão não é cima Essa moto é muito forte Ó, ó, ó Só no acelerador doido O negócio levanta 120 por hora Vai entender Que 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 tá rolando ali No meio ali Vamos lá Vocês estão com um casal ali Fazendo as coisas Eu, hein Eu, hein Ai, ai, ai Bom, vamos fazer o seguinte Vamos parar aqui Parar aqui pra não tomar um caldinho de cana Enquanto nosso amigo não fica pronto Nossa senhora Chegou a pipoca ali O negócio aqui é bonito Não, mas que é bonito de ouvir Ai, ai Dá uma piscita calor Bom Opa Dá um caldo desse pequeno aí pra mim Esse 300 aí Ah 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 Obrigado, hein? Oi Você é o Mike? Oi, eu sou Aquele do YouTube? É Meu, não acredito que é você, minha nossa senhora Meu, eu vejo todos os seus vídeos Posso sentar? Sério? Sim Você parou pra tomar um quadro de cana? É Você tava gravando? Tava gravando? Não, não, não Tava gravando de moto, mas agora não tô não Ai, que você mora por aqui? Mais ou menos, mais ou menos Mais ou menos Nossa, eu adoro esse lugar Eu sempre venho aqui Porque eu tava correndo, né? Como você pode ver Aí eu sempre venho correr aqui Porque eu adoro ficar vendo esses prédios O lago Nossa, isso aqui pra mim, meu Eu sempre venho aqui Porque eu tive um tempo, eu sempre tô aqui Então você mora por aqui, né? Vem direto aqui, então Vem direto aqui, eu adoro Eu nunca vi você por aqui E é que eu venho aqui direto, né? Você nunca me viu aqui? Nossa, olha que não me vê É difícil, hein? Ah, mais ou menos Olha que é difícil, hein? Ai, pá Não precisa ser tímico, não Meu Nossa, mas pra morar aqui você deve ganhar um dinheiro, hein? Ah, não é assim também, não Ah, é Ah, é É que você tem muita visualização Quanto que você ganha por visualização? Sabe o que eu não sei? Ai, mentira Não sei Você tá fazendo a tímida pra mim Mentira Eu tava olhando esses dias aí na internet Eu vi falando que quem tem muita visualização no YouTube Tira facinho uns 200 mil por mês Assim, facinho Caramba Facinho? Facinho Nossa, tô tão fácil O YouTuber lá tava falando, tava vendo Nossa, é verdade Ah, e você deve tirar bem mais que isso pra comprar essas motos Esses carros É com essa moto aqui que você tá? Uhum Essa é a MT, né? Uhum Eu adoro ela Nossa? Adoro, sim Nossa, eu queria muito assim Tipo, cair nos seus vídeos lá Só pra poder dar um... Dar um rolê nessa moto Dar um rolê nessa moto Você viu? Você nunca me viu? Você não viu meu rosto? Nunca? Não Às vezes eu apareço nos outdoor É? É de modelo Eu faço de biquíni De biquíni? Isso Legal, hein? Só faço biquíni Só trabalho com biquíni Só biquíni? Só biquíni É Tentando aí, né? E você vem aqui direto? Ah, eu sempre tô aqui, Correira Sempre aqui Quase, Adriano Então, é que eu gosto daqui, sabe? Que eu acho... Aqui me inspira Me inspira com aquilo que eu quero, sabe? Eu fico olhando essas casas Às vezes eu sento aí nos lados de casa Eu fico só olhando essas casas Sonhando quando eu for comprar uma casa dessas Ah, todo mundo quer ter uma casa dessa, né? Não, mas eu vou ter uma casa dessa Não é muita grana, né? Não Ah, é muita grana Eu prefiro mais ter uma casa assim mais tranquila Ah, não Não, me poupe Nossa, você que tem dinheiro Não quer comprar uma casa dessas? Se tivesse o dinheiro Eu teria comprado umas três já dessas Ah, mas não é assim, não Ai, verdade Eu teria comprado Teria comprado? Teria Ah, eu quero Eu vou Eu vou comprar Eu vou comprar uma dessas, sabe onde? Nova York ainda Nova York Já viajou bastante? Ah, eu nunca Eu só fui pro Paraguai Só pro Paraguai? E você já foi pra fora? Ah, já fui pro Orlando uma vez Orlando? Nossa Orlando é Estados Unidos É, Estados Unidos Ai, nossa, acho os Estados Unidos tão chique É Tão rico Comprar em dólar Nossa, acho muito chique É, é legal É legal É legal? Você ia gostar Ai, eu ia gostar mesmo Me leva? Quem sabe, né? Um dia, né? Ai, você podia me levar Qualquer dia desses Mas sabe, antes a gente É difícil, eu não tô com dinheiro Nem pra eu ir direito Ai, mentira Você ganhou Aposto que com um vídeo Você já compra uma viagem Pros Estados Unidos Com um vídeo? Com um vídeo Ai, eu aposto que sim Viu? Viu? Mas antes da gente Ir para os Estados Unidos Por que a gente Dá uma voltinha de moto? Você cismou mesmo, né? Ai, eu quero Ai, eu gosto tanto De ser sua moto Queria também dar uma volta Você gosta da minha moto? Você mora aqui perto Você podia me mostrar Onde que é a sua casa Como que você gosta Tanto da minha moto assim? Ai, é que eu gosto De, é que assim Eu gosto de coisa Que é rica Coisa que é de rico Sabe? A sua moto Ela parece ser tão cara E aí eu acho ela tão bonita Não sei não Ela tem cara de ser cara Eu acho que você tá sem lance Você tem cara de ser muito cara Eu tenho cara de ser caro? Tem cara de ser caro Como assim, meu Deus? É, cara de gente Que ganha dinheiro Ai, pronto Moço, por que você não me dá Um caldo de cana também? Nossa, você tomou Tudo bem, deu um golinho Para a publicação Ai, que eu não sei a publicação Ixi, desculpa Já estava no finalzinho Nossa, moço Só sobrou o gelo Moço Moço Me dá um copinho, por favor Ele vai pagar aqui Não vou pagar Ele vai pagar sim, moço Não vou pagar não? Eu quero o copo grande, tá? O grande Não vai dar de pequeno não Se tiver limão pode colocar Abacaxi pode colocar também Eu não vou pagar nada não? Vai pagar sim Eu não vou não? Eu não trouxe nada Você acha que tem dinheiro onde? Eu não trouxe nada não Não sei, eu tenho que limpar ali Para o tiozinho ali Ai, não vou limpar não Eu tenho que limpar para o ônibus Eu também não tenho dinheiro Que feio Mas o moço está fazendo ali, ó Então, quero ver o que você vai fazer Para pagar esse negócio Deixa o seu moto de pagamento Entre eles Deixa eu acertar ali Ah não, você não vai embora não Eu tenho que ir, moço Não dá para me ficar Mas você não está com o bote que é nosso anotante? Mas você quer dar uma volta para onde? Ai, para aquele lugar O meu roco é um pedaço Eu não fiz Sozinho Você mora aqui perto Esse aqui para mim Esse que eu tomei aqui agora Ninheta, ó, você está jogando Esse aí, troca esse aí para mim O dela O dela, se fosse eu não fazia Porque ela falou que eu vou pagar Eu não vou pagar não Mas assim, você não vai me dar um caso de cansa Com alguma coisa, né? Eu vou fazer o que? Nossa, eu sentei aqui e se enversei com você Não acabou, você não vai me dar nada Você está interessada no meu dinheiro Você sabe falar de dinheiro Claro que não Nossa, eu não falei só de dinheiro Também falei de viagem Também falei de você Dos seus vídeos Você quer dar uma volta? Eu quero Você quer? Você nem pediu a zinha É muito Então vamos, então vamos Sério? Vamos Tiozinho, não precisa fazer o carro dela não Senão ela vai ter dinheiro para pagar Obrigada, moço Obrigada, moço De moto, dá para o primeiro que passar Gostou? Agora melhorou? Melhorou E eu vou levar o seu para onde? Ah, então Você não falou que você mora aqui perto? A gente podia ir lá na sua casa, né? Lá em casa? É Fazer o que lá em casa? Ah, e você podia me mostrar a sua casa Os seus carros Eu queria tanto dar uma volta com aquele Audi É Nossa, o que eu não daria Mas quem sabe, né? Vamos lá? Tá Ai, eu tô muito feliz Tá muito feliz? Você não tem medo não, né? É Então sobe aí Não tem medo de moto? Não tem medo Eita Oi? Pode acelerar É Eu acho que eu tenho medo sim, hein? Tá louco Você achou bonito? É Caô isso aí, hein? É Ai, ai, ai O que eu faço com isso aqui, mano? Não vou levar esse menino em casa não, velho O menino só sai falar de dinheiro, doido Saber se não é uma Bussão grande me roubar Oi? Você falou alguma coisa pra mim? Não? Ah, a gente tá indo dar uma volta aí, né? Você não queria dar uma volta? Hã? Não, eu moro pra cá, né? Moro ali perto do lago Não dá não valer aqui, ó Mano, essa menina aqui tá estranha, velho Essa menina tá com jeito de louco, velho Ei, laia Meu Deus do céu Ó, eu vou falar um negócio pra você, hein? Hã? Não, tá com frio Não, não Não entendi Tá um pouquinho frio Frio? Ah, só um pouquinho, né? Tá frio ou você tá com... Não Tá frio ou você tá sentindo frio porque tá de moto? Não Não, pode ir Eu vou fazer o seguinte, ó Eita, bê, com quebra-mola aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Vamos dar um rolê aqui nessa vila Sei lá, de repente, tipo, descer essa rua aqui, ó Falando muito de dinheiro Eu não tô muito gostando, não Isso aqui tá com cara de coisa errada, essa menina Tá cheirando coisa errada esse negócio Tá cheirando coisa errada Um zéinho aqui Depois eu seguir já deixá-la aqui embaixo Foda-se Vou deixar essa menina aqui, eu não vou levar Desce só um pouquinho Deixa eu ver Desce só um pouquinho Tá dando problema na moto? Nossa, parece que tá Deixa eu só ver o negócio Ai, meu Deus Hum, não, na verdade não tá dando problema na moto É que eu só queria ver uma coisa, sabe? O quê? Ah, não sei Antes da gente continuar no seu rolê, sabe? O quê? Antes da gente continuar dando voz, sabe? É que, né, parou aqui Eu só queria, sei lá, de repente Você falou que tava tão interessado, assim Queria ver, sei lá, se você beija bem, não sei, sabe? Ah, e... Se eu beijar, assim, a gente continua o rolê? Ah, eu acho que dá pra continuar, né? Ah, então tá bom É Aham Então, beijo, então? Eu dou Você topa? Eu topo Nossa, mas você me conhece, tem tão pouco tempo Ah, mas não precisa conhecer É Você conhece depois do beijo? Ah, então tá, então Então eu vou fazer o seguinte Vou lá em casa com o Valdente Olha o voto aí Vou lá em casa com o Valdente Vai daí, entendeu? Interessou? Hum Nossa Ah, vai ficar aí mesmo Você só sabe lá de dinheiro Lá de aula juvenal Isso é uma piscilada, Bino Corre, moleque Corra que isso é uma piscilada, Bino Você é louco Chega falando Acho que eu ganho 200 mil por mês Você é louco, doido Não, você que vai ganhar dessa Vaza, Mike 021 Vaza Vaza daqui Vaza daqui que você tem amor na vida, filho Vaza que você tem amor na vida Vem, bro Você é louco Vaz Vaz Vaza V Northern Vaz Vaz Legendas por TIAGO ANDERSON